Eu cheguei até o Sesc através de uma indicação de uma amiga quando eu buscava na internet sobre a questão da cerâmica do barro, que era muito interessante. Eu cheguei a buscar em outros lugares a oportunidade de ter o contato com a argila, com a cerâmica, mas eu não encontrei. Eu conheci o Sesc em 2014, quando uma obra minha foi contemplada no Sesc de Piracicaba, Artes Naif. E a partir daí, assim, foi abrindo um leque para mim, entre os artistas e com a própria arte. Eu vim numa exposição no Sesc e eu apaixonei pelas peças de cerâmica que estavam na exposição, fiquei apaixonada, eu disse, será que um dia eu vou conseguir fazer uma peça? E aí eu fiquei sabendo dos cursos. E aí alguma amiga me disse, olha, tem uma professora muito boa no Sesc, eles montaram um clube do ceramista e é muito interessante. E a minha filha fez a inscrição para o curso do clube de ceramistas e eu vim com ela numa exposição e fiquei apaixonada pelo bordado, não pela cerâmica. E aí eu vim, comecei a fazer as aulas de bordado e ela fazendo o clube de ceramista. E aí eu fiquei apaixonada. E me convidaram, né? A professora de Slane me chamou e eu falei, ah, será? Acho que eu não consigo fazer. Eu nunca fiz. Aí ela, não. Você consegue. Eu, minha relação no Sesc começou, eu queria começar a fazer curso de teatro. Eu procurei muitos lugares, mas eu não achava e eu achei que no Sesc. E aí nisso me falaram no curso que tinham de bordado, de cerâmica. E eu me interessei muito, porque sempre gostei muito desse lado artístico. E aí foi onde eu me envolvi com o Sesc e agora eu apaixonei, né? E eu conheci o Sesc por alguns amigos da faculdade. E eu sempre tive muita afinidade com arte, então sempre estava vendo teatro, as exposições de arte que tinha aqui. E aí eu vi que tinha cerâmica e eu sempre tive bastante interesse em aprender cerâmica. Curiosidade. Aí eu participei, comecei a participar do curso. Gostei muito. Meu primeiro contato com o Sesc foi através da hidroginástica. A data eu não sei precisar, né? Aí depois eu tive conhecimento das oficinas que se realizavam aqui. Então eu fiz oficinas de estilogravura, machetaria, de escultura, né? Em cerâmica. Uma fazendo rostos e outra fazendo placas, né? Fazendo placas, né? Aí depois disso foi criado o Clube do Bordado, o Clube da Cerâmica, né? 2018, 2019, uma coisa assim. E aí eu vim participando, né? Eu comecei no Sesc bem pequena. Eu devo ter uns seis, sete anos por aí. Eu comecei pela natação, depois eu fiz musicalização. Aí eu fiz a flauta doce. Fiz a flauta doce por um bom tempo. Depois eu fiz desenho e pintura. Depois eu fiz desenho e pintura com a Tânia. Não, primeiro eu fiz com a Marlene, depois eu fiz com a Tânia. E no meio disso tudo sempre surgia cursos. Cursos de uma semana, experimentações de final de semanas. E a mãe sempre ela vinha. E a argila e o bordado foi mais dela. Então teve primeiro o curso da cerâmica que ela veio, que ela fez. E aí depois teve o do bordado, que ela também veio e fez isso sem mim. E depois de um tempo eu comecei a vir. A minha relação com o Sesc iniciou quando as crianças eram pequenas. Maria, hoje já está com 18, ela tinha os seus sete anos. E nós íamos trazer ela para poder fazer natação, fazer as atividades de musicalidade, fazia flauta. E a partir daí o José também estava pequenininho. Ele tem uma diferença de cinco anos de idade. Logo ele também começou a participar. Meu contato com o Sesc começou lá para o final do ano passado, final de 2021. Eu comecei a ter aula de cerâmica aqui no Sesc. Eu conheci o Sesc há alguns anos atrás. Passando aqui na porta, vi a propaganda de um curso que ia ter de escultura em cerâmica. E me aventurei a entrar. Sempre fui apaixonada por arte, mas nunca tinha tido contato direto. Aí fiz inscrição no curso, participei, foi uma semana. E a partir daí não larguei o Sesc mais. Olha, eu tenho assim, ó, comigo. A gente chega aqui, é recepcionada pelos funcionários, pelo Igor, com uma alegria, uma amizade. A Erika chega aqui, a coordenadora também, conversa muito conosco. Eu gosto da Dislene, da professora, é fantástica. Eu me sinto bem aqui e eu sou professora de artes. Então, tudo que eu aprendo aqui, eu passo para os meus alunos, são crianças. E do bordado eu passo para minhas amigas minhas. A gente se encontra e eu passo a orientação para elas. Eu me encontrei fazendo cerâmica, porque eu já pinto telas e gosto bastante. Só que a cerâmica é uma coisa que, igual a Dislene uma vez disse para mim, quando eu estava querendo já perfeccionar, já tudo ali do barro, se não deu certo, é só barro. O desmonte faz de novo. E a vida é assim. Se não deu certo, como fez? Então, tem esses pequenos detalhes que a gente leva para a vida, que você fica... Legal. Mas é assim, mexer no barro traz a gente para um outro lugar, um lugar da ancestralidade. A terra, a mãe. Então, eu acho que foi isso que mais me seduziu na cerâmica. E o bordado eu já conhecia, sou apaixonada, continuo fazendo. Mas a cerâmica foi a minha grande surpresa, porque eu achei que eu não conseguiria. Para mim, era algo muito, muito distante da minha realidade. Mas a Dislene, ela tem um poder de trazer de dentro das pessoas o melhor que as pessoas podem dar. Eu sempre tive vontade de fazer cerâmica. Sempre gostei muito, gostava muito de fazer coisas com biscuit, essas coisas. Mas eu nunca imaginei que ia ter aqui no Sesc, sabe? E aí, eu entrei para o clube e eles me ajudaram muito. Todo mundo me acolheu muito bem. Me ajudaram muito, sabe? Eles me ensinaram muito bem. E eu me senti muito acolhida aqui. Eu participo do clube do ceramista. O do bordado, eu sou meio preguiçosa para bordar. E eu fugi dele. Mas o clube do ceramista é muito importante para mim. Além de ser um lazer, ele é uma ferramenta de conhecimento, de expressão. É praticamente uma terapia. Eu falo que a gente, às vezes, paga o médico por falta de ter alguma coisa para extravasar, para demonstrar o que você está sentindo. E a cerâmica, para mim, hoje, é isso. A professora de slime, ela tem muita paciência para poder estar ensinando outras técnicas, outras maneiras de fazer. E nos deixa fazer as coisas como a gente acha que deve ser feito. Porque, muitas vezes, quando tem um professor ensinando, minha formação é professora, sou professora de história, você direciona. Só que aí o aluno vai ter um jeito dele fazer. Não que vai estar errado. Vai ser só diferente do seu. Então, às vezes, quando você depara com os professores, os professores, não, eu quero que seja assim, não daquela outra maneira que o aluno quer. Então, ela dá essa liberdade para a gente fazer a peça. E, às vezes, eu falo assim, a peça, eu penso nela de um jeito, e aí ela se transforma. É como se ela falasse assim, não, eu não quero ficar assim, eu quero ficar assim. Reconhecer a alma do barro, ou a alma de um desenho, ou de um estilo. Porque você traça de uma maneira, mas, no final, ele que te diz como é que ele quer estar se apresentando para a gente. No final do ano passado, eu não estava me sentindo muito bem, sabe, emocionalmente falando. E eu estava procurando alguma atividade que eu pudesse fazer fora de casa, para poder me movimentar um pouco. Aí a minha mãe achou esse clube de cerâmica, e eu resolvi vir aqui, me inscrever, e comecei a vir aqui para, sabe, me movimentar, fazer alguma coisa. O clube do bordado surgiu primeiro que o clube do ceranista, porque o clube do bordado veio à exposição da RUT, aqui para a galeria, e através da oficina que foi ministrada pelas bordadeiras lá da Chapada, nós criamos esse movimento das pessoas que se interessaram, e nós passamos a nos reunir aqui no espaço, para bordar os trabalhos que a gente não conseguiu concluir na semana da atividade da oficina da galeria. E a partir daí, começou a surgir o clube do bordado. O clube do ceranista já tinha um movimento bem pequeno na sexta-feira, que era o momento que a gente se encontrava, de umas cinco pessoas que vinham para o ateliê, que o SESC disponibiliza o espaço para a comunidade, estar vindo e fazendo. E a gente vinha para estar utilizando aqui o espaço e aprendendo. O clube, ele resgata a paixão pela ancestralidade e buscar esse fomento a despertar essas culturas que fazem parte da nossa história, fazem parte do patrimônio de uma sociedade. Então, ele faz esse resgate cultural. Então, assim, eu vejo e priorizo esse resgate que faz bem para a sociedade, faz bem para o movimento cultural. O SESC, para mim, é uma oportunidade de conhecer os meus limites junto à cerâmica, né? A oportunidade de desenvolver alguma coisa que é extremamente importante para mim e o suporte que eu tenho aqui é incrível. O SESC, para mim, é cultura, é entretenimento, é muita coisa. O SESC, para mim, é um portal. Um portal onde me iluminou, sabe? Me capacitou todas as minhas inspirações mais íntimas que eu pude materializar ali naquele barro. Sou muito grata ao SESC. O SESC, para mim, é uma porta para o autoconhecimento. O SESC, para mim, é casa. O SESC, para mim, é uma forma de me estressar. O SESC, para mim, é um local de aprendizado e contemplação. O SESC é vamos que vamos. O SESC, para mim, é um lugar de paz. O SESC, para mim, é lazer, é arte pura, porque eu frequento o SESC praticamente por causa da arte, da cultura, né? E hoje ele faz parte da minha vida, né? Ele é muito importante para mim. Eu fiz amigos aqui, conhecidos, né? Então, assim, para mim, é uma família hoje. Já que a minha família não está aqui, né? Então, o pessoal me completa, né? O clube é muito importante por causa disso. Não é simplesmente um local de curso, né? É um local de convívio, de troca, né? De compartilhamento, não só de conhecimento, mas de sentimento também. O SESC, para mim, é... O SESC, para mim, é... Faz parte da vida, né? O SESC, para mim, é o despertar da cultura. O SESC, ele... Vamos colocar, ele é um... Uma instituição que fomenta, não só fomenta a cultura, mas que transforma as vidas. Transforma muitas vidas. Não só a minha, que comecei dentro de uma oficina, de forma que não imaginava, nunca passou pela minha cabeça, estar ministrando oficina no futuro. E estou aqui hoje, iniciei, e estou hoje desenvolvendo o meu trabalho dentro do FLE. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti